Olá pessoal, tudo bem com vocês? Uma boa tarde, bom dia, boa noite, ou até mesmo uma boa madrugada, só ajeitando aqui um pouco o fone, e vamos dar mais um vídeo aqui para o nosso canal, e a ideia hoje é trabalhar com decomposição de frequências. Então, essa será a imagem que eu estou utilizando, e ao final eu posso ter vários trabalhos e formatos através da manipulação dessa imagem. Então, aqui eu tenho uma imagem de tamanho grande, a imagem que vocês encontram gratuitamente em sites é de, como que eu posso falar, de banco de imagens, e a ideia, então, é pegar essa imagem aqui, está vendo que eu tenho algumas marcas, e chegar naquele resultado final. Logicamente que vocês podem usar outros resultados dentro do que a gente vai estar fazendo, só dar um CTRL 0 aqui para ele voltar ao tamanho natural, para que a gente possa trabalhar. Então, assim, sem mais enrolação, para que o vídeo não fique longo, aproveitando e deixando aquele jabazinho, né? Gostou do vídeo? Curte, segue o canal e vamos lá. Então, a primeira coisa que eu tenho é essa imagem, tá? Vocês sabem que toda a imagem, quando vai ser trabalhada, o ideal é um CTRL J para que possa duplicá-la. Beleza, vou chamar ela de base de tratamento. Pronto, beleza. Feito isto, eu vou criar uma camada, tá? Antes de dar continuidade, deixa eu fazer uma coisinha muito rápida que me ajuda, que é habilitar o zoom. Por quê? Porque eu simplesmente dou um CTRL 1 e eu consigo ter maior aqui, aquilo que eu vou precisar utilizar. Então, está aqui, estou com o zoom aqui, né? E eu vou usar... Opa, o mouse está fora. Opa! Vou dar um CTRL 4. Isto. Então, eu vou usar agora essa ferramenta aqui, ó. Que é a minha ferramenta de camada de ajuste. Vou clicar aqui e vou pedir aqui, ó. Black or white, se você tiver em português, preto e branco, logicamente, né? E ele vai me abrir esta janela aqui, ó. Justamente, onde eu posso trabalhar aqui com os meus heads. Eu posso trabalhar com, ó, heads, amarelos, verdes e assim por diante. O que eu quero aqui é aprimorar um pouco os meus vermelhos. Eu vou colocar para essa imagem, ó. Aqui eu já tenho ela em preto e branco. Menos 80. Ah, mas vai ficar forte assim, né? Sim, vai ficar forte assim. Por quê? Posso até tirar isso aqui agora. Porque agora, quando eu clico na minha base de tratamento e dou um CTRL mais, eu consigo ver melhor as impurezas. Olha só. Como aqui eu tenho, né? Deixa eu só desligar aqui, ó. Eu tenho as impurezas na pele, mas eu não consigo ver totalmente elas. E assim, com essa camada de ajuste eu consigo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar a minha ferramenta aqui, ó. Ó, a Spot Really Burst Tool. Vou dar mais um CTRL. Aqui o que acontece é que muitas vezes você vai ter que trabalhar com tamanhos menores. Abre colchete e fecha colchete para trabalhar o tamanho. E, ó, e aqui é muito tranquilo, gente. Eu vou começar aqui por baixo. Eu vou tirar essa marquinha. Vou tirar essa pinta. Vou tirar essa pinta. E vou tirando as imperfeições que ela tem aqui no rosto. Ah, mas a foto vai ficar artificial. Gente, a gente tem que lembrar de uma coisa. Se for uma foto artística, é uma coisa. Se for uma foto publicitária, eu preciso trabalhar isso. A não ser que você tenha alguém cuja marca seja muito forte, você vai ter que fazer esse trabalho. A modelo ou o modelo, eles vão ter essa consciência, tá? É claro, você não iria conseguir tirar uma pinta da perna de uma Angélica, uma pinta de uma testa de uma Sabrina Sato, porque são elementos que existem na pele dessas pessoas, porém, elas têm um nome muito mais forte. Então, aqui, tá vendo? Eu tenho uma marca de expressão um pouco maior. Eu vou tirar. Aqui, eu gosto de trabalhar com um tamanho menor ainda. Justamente para que eu possa ir trabalhando. Um cabelinho que entrou ali naquela parte e assim por diante. Então, eu não vou nem pausar o vídeo aqui, porque eu também não vou me aprofundar muito em todos os detalhes, tá? Também para não ficar aquela testa chapada 100% lisa, né? Se não, fica muito estranho até que a gente possa ficar, pode ficar até ruim de trabalhar, tá? Então, beleza. Aqui, eu já posso, pressionando a tecla Alt, clicar para ver, certo? Tá vendo? Aquelas pequenas marquinhas, elas já foram retiradas. Eu vou tirar dali. Olha agora. Eu consigo visualizar melhor aqui. Beleza. Feito isso, esse BlackWrite aqui, eu posso excluir. Eu vou excluir mais uma vez. Eu podia ter tirado depois. Está lá minha base de tratamento. Na realidade, eu não vou fazer isso não, tá, gente? Eu vou deixar ele ali, porque se eu precisar editar alguma coisa, é muito tranquilo. Então, o que eu faço? Eu duplico novamente essa minha base de tratamento e jogo para cima. Mas por que isso? Porque se eu precisar fazer uma alteração, eu tenho aqui novamente e consigo mudar e duplico e assim por diante. Vou novamente, certo? Chamar aqui a opção de modos de camada de ajuste. Novamente, BlackWrite. Só que agora eu vou dar no Heads um pouquinho menos. Vou colocar um valor 60 negativo e 10 em positivo. Pronto. Agora eu consigo ver aqui outras manchas que eu tenho para poder estar fazendo a correção. Então, eu vou usar agora o carimbo. E logicamente, o carimbo vai me ajudar a corrigir esses pequenos detalhes aqui, por exemplo. Só tem um detalhe. Eu não posso usar ele nos modos que eu tenho aqui em cima. Então, opacidade, flow, embora isso aqui já está desde a última vez que eu usei. Então, vamos tentar trabalhar sempre dentro dessas opções. Então, eu deixei um fluxo de 25%, uma opacidade de 50% e no modo normal. Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu posso, com a tecla Alt do carimbo, eu capturo ali. E eu vou fazendo a copa. Estava na camada de ajuste, tá? Isso é uma coisa que quando você está trabalhando, tem que tomar um pouquinho de cuidado. E aí, eu vou fazendo a minha correção. Capturo e aplico. Capturo e vou aplicando para tirar essas outras imperfeições, caso elas ainda existam. Está que nem ali. Dá para mexer um pouquinho? Dá, sem problema. Lembrando que o carimbo é acumulativo. Aqui também ficou uma pequena coisinha, mas isso depois a gente corrige também. Então, ele é possível fazer isso. Beleza. O que eu vou fazer? Vamos tirar essas propriedades daqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu preciso mexer aqui. Não. Aí, agora sim. Eu vou selecionar. Eu vou primeiro jogar essa camada aqui para cima. Então, agora eu já estou com o meu tratamento ali. Eu vou selecionar todas essas. E vou dar um CTRL, ALT, CTRL, ALT, SHIFT, E. Que ele vai mesclar tudo em uma única camada. Na realidade, eu não preciso nem do SHIFT, se eu não me engano. Acho que é só CTRL, ALT, E. Pronto. Está lá. Então, agora esse aqui eu vou chamar de base 02. Então, por quê? Porque ela está pegando todas as informações que eu tenho aqui. E eu vou dar um duplo clique para ela. Aqui eu vou chamar ela de frequência. Deixa eu ver aqui. Frequência. E aqui eu vou chamar de textura. Caso alguém queira acompanhar, eu vou deixar aqui agora no card. Eu tenho um vídeo no canal, que talvez você já tenha assistido, porque ele tem um número bem grande de visualizações. Que ele vai ter justamente uma aula sobre separação de frequências. Que é uma das coisas que eu vou estar utilizando aqui também. Então, é uma coisa que eu coloquei aqui, que eu preciso, e eu vou usar justamente nessa minha imagem. Vou só dar um CTRL menos para a gente ver melhor. Na camada frequência, que é o que eu vou estar utilizando, eu vou vir aqui em Filter, Blur, Gaussian Blur. Aqui eu vou colocar 6, só para dar um leve desfoque. E vou dar um OK. Então, mas eu não estou vendo. Vamos tirar a textura. Ele está assim, desta forma. Vou dar um CTRL zero. Então, eu tenho um pouco de desfoque na minha imagem. Vou habilitar a minha textura. E eu vou carregar esse desfoque justamente na minha textura. Então, seleciono aqui a textura. E agora, eu venho em Image. Apply Image. Ele vai mostrar ali para mim qual é o source, qual é a layer. A layer que eu quero é a frequência, que é a de baixo aqui. Invertido. No tipo Edge, que é adicionar, se você estiver em inglês e português. Com uma escala de 2. Ele vai ficar assim. Isso para a imagem 8 bits, tá? Lá no vídeo eu explico que a imagem de 16 bits é outra escala e é outro Blending Mode que tem que ser usado. Tá? Bom, feito isso, coloquei OK. Está ali a minha textura. E agora, eu vou mudar a minha textura aqui, nos Blending Modes ou Modos de Mistura, para Linear Light. O que acontece? Quando eu mudo dessa forma, é como se eu estivesse vendo aqui a minha base 2, sem aplicar frequência e sem aplicar textura. Ele praticamente ignorou esse desfoque. Só que agora, eu posso aplicar correções dentro dessa textura, principalmente em relação aqui, a parte de iluminação. Ele consegue fazer isso, tá? Então, eu consigo fazer isso também, tranquilamente. Beleza? Então, eu tenho aqui a minha frequência, tenho a minha textura, tá? O que mais? Eu vou chamar isso aqui de base ajuste, para ficar mais fácil. Você já vai entender por quê, tá? Então, agora, dentro dessa base ajuste, eu vou fazer um tratamento em algumas partes aqui, ó, dela. Então, para isso, eu vou chamar o laço, vou aumentar aqui um pouco, e vou começar selecionando essa parte aqui, ó. Se você tiver uma ferramenta, uma ferramenta, uma tablet, uma tablet, uma tablet, uma tablet, aquela tablet, caneta, te ajuda bastante. Eu até tenho a minha, mas eu não vou puxar ela aqui nesse momento. Vou fazer por aqui mesmo. Vou selecionar aqui, ó, vou selecionar aqui assim, ó. Eu vou trabalhar só no rosto dela, tá? Eu vou cuidar um pouco aqui com essas covinhas, tá? Deixa eu dar um CTRL-Z aqui, que eu não vou pegar muito essa covinha dela, não, senão vai acabar atrapalhando depois. Tem pouca coisa aqui assim, só para dar um contorno. Ah, eu CTRL-Z novamente, eu esqueci de pressionar o SHIFT. Então, vamos lá. Aqui. Legal. Ainda com o SHIFT selecionado, eu vou aqui para a outra parte do rosto. E faltou só a parte aqui de baixo, né? Então, vamos começar aqui assim, mais ou menos. Então, feito isto, eu vou dar um pequeno feeder, tá? Um pequeno enervamento para poder eu jogar isso para cima. Então, eu venho aqui aí, select, modify, um feeder tipo de um pixel, tá? Eu vou dar um CTRL-J, vou chamar de... Não, não precisa nem renomear, vou dar um ESC aqui. Vou jogar para cima. Então, ele estaria só isso aqui, ó. Tá? Com isso aqui selecionado, Eu vou em Filter, Blur, Gaussian Blur, e agora eu vou jogar um valor bem alto. Tipo um 48. E olha agora o que eu tenho. Acabei ficando com uma textura muito mais suave. Ah, mas, Marcos, ficou demais. Então, CTRL-Z, né? Ele já está ali, ó, para mim, né? Então, se eu pegar aqui, ó, era isso que eu tinha antes. Então, ele já está ali. O próprio feeder que eu fiz já me trouxe isso muito mais suave, tá? Na realidade, eu poderia pegar até aqui assim, ó, para não ficar tão puxado e deixar essa mais suave. Certo? Vou até voltar aqui. É que ele me fez algumas coisas que ficaram melhores até. Aí, mais um. Layer Order. Ó. Laço. Aqui. Eu vou pegar essa parte aqui também, ó. Eu acho que vai ficar bom se eu trabalhar bem mais isso aqui, ó. Para não ficar esse espaço faltando, tá vendo? Só tenho que tomar um pouco de cuidado, tá? Aqui, eu acho que posso pegar também. Sempre não cuidando do olho. Então, aqui. Se o nariz dela ficar muito borracha, eu volto, tá? Aí, eu volto, porque senão vai ficar mais estranho. Vamos ver. Select. Modify. Feeder de 1. CTRL J. E eu jogo para cima da textura. Aí, já ficou como eu queria, tá? Ficou legal. Ele não ficou, ele ficou um pouco mais liso. Aqui eu posso. Ah, Marcos, mas está demais. Então, você pode pôr uns 80%, ó. E você vai controlando. Se você jogar 5%, e você vai trabalhando, ó, o quanto você quer suavizar a pele ali, ó. Por exemplo, ah, ficou muito borracha. Que nem o pessoal às vezes fala. Joga lá um pouquinho menos, ó, 65%. E aí, você tem ali uma pele já mais bem tratada. Olha só a diferença do que era no início. E do que eu já tenho no momento, tá? Beleza. Então, vamos lá. Porque a aula, senão a aula vai ficando muito grande. Daqui a pouco fica até ruim trabalhar, ok? Se for necessário, duplica novamente e continua trabalhando, tá? Eu ainda acho que algumas partes, como aqui o nariz tem um brilho. Aqui pode diminuir um brilho. Se eu tiver parte escura, aqui eu consigo diminuir. Então, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu quero aplicar antes disso. Eu vou agora com a tecla Alt. Deixa eu só aumentar aqui, ó. Com a tecla Alt, eu vou clicar aqui no botão de Nova Layer. Por que com a Alt? Porque quando eu clico com a Alt, ele me abre esta janela aqui, ó. Onde eu posso dar um nome, definir cor, modo, opacidade e assim por diante. Então, eu tenho muito recurso que eu posso colocar ali. Então, eu vou fazer o seguinte. Antes disso, melhor, é isso que eu estava tentando lembrar. Se eu precisar ainda um pouco mais, gente, ó. Eu posso vir aqui e dar um duplo clique. Estava pulando etapa, tá? É que daí eu acabei... Eu posso mexer aqui embaixo também, ó. No Blend If, que são os cinzas. Está vendo que eu tenho, ó. Com esta Layer e Underline Layer. Aqui funciona assim. Se eu puxo isso, eu vou trabalhando com as partes escuras dessa camada. E aqui, logicamente, com as partes mais claras, ó. Está vendo? Também posso. Se eu tenho, por exemplo, um brilho em excesso, eu posso apertar o Alt aqui, ó. E fazer uma pequena separação, ó. Então, eu vou fazer um pequeno acerto aqui. Mais ou menos aqui assim. Ó. Que eu tiro um pouquinho... Opa. Alt. Só para fazer uma pequena separaçãozinha ali. Lembrando que esse tipo de recurso, cada foto, você vai trabalhar um pouquinho diferente, tá? Beleza. Vou lá, novamente. Selecionar todo mundo aqui. Ctrl Alt E. Está lá. Vou chamar essa aqui de Final 1, tá? Beleza. Então, essa aqui, por enquanto, é que está valendo, porque ela está acima das demais. Ok. Aí sim, agora, ó. Alt. Botão de nova camada. E vamos lá. Eu vou chamá-la de... DDB. Que seria o meu Dodge Burn. Do tipo Linear Light. Tá? Preenchendo com 50% de cinza. Vou dar um OK. Beleza. Ele fez aqui, ó. Você está vendo que eu não estou nem enxergando, porque ele está como Linear Light. Né? Aqui, as minhas cores já estão zeradas. Se eu tivesse aqui, por exemplo, uma cor qualquer, ó. Bastaria eu clicar aqui, ou pressionar D no meu teclado. E vou inverter para pintar de branco. Certo? O que acontece agora? Vou chamar o pincel. O meu pincel, eu vou trabalhar com ele com um tamanho bem menor, logicamente. O que mais? O fluxo dele eu vou deixar em 15%. E a opacidade em 5%, tá? Um pincel quase imperceptível, com dureza em zero, que é o Hardness. Por quê? Isso aqui agora, ó. Ele me permite, se eu estiver em branco, ó. Ele vai tirando um pouco do brilho, tá? Então, qual que é a ideia? Onde estiver branco, é... Ele vai aumentar, desculpa, o brilho. Se eu precisar escurecer, eu vou passando preto, ó. Então, por exemplo, lá tem umas partes aqui que nem aqui, ó. Está muito. Então, eu vou trabalhando. Claro que se eu forçar a barra, eu vou ficar marcado. Então, eu vou tirar ali, né? E vou tirar mais um. Vou tirar mais um. Pronto. Então, eu consigo ir trabalhando. Então, ó, são coisas leves, tipo cliques. É a melhor coisa para você ir chegando aonde você precisa. Então, eu vou passar um pouco aqui, ó, para tirar o excesso de claridade, tá? Que nem aqui, ó, ficou umas pequenas banchas, ó. Então, eu consigo. Só que tome muito cuidado que você pode acabar deixando preto e vai ficar um pouquinho mais feio. E aí, não é tão legal, tá? O ideal é caprichar um pouco mais. Aqui, eu estou fazendo um pouquinho mais de pressa, ó. Que nem aqui, eu vou inverter aqui as cores. O X faz a inversão, ó. Eu posso tirar um pouco daquele cabelo, mas aqui eu precisaria deixar uma opacidade um pouco menor. Eu vou trazer uma opacidade diferente aqui, ó. Só que eu posso fazer isso, tá? Por isso, eu tenho que tomar um pouco de cuidado. Talvez uns 16 aqui, ó. Isso, ó. Eu consigo diminuir um pouquinho. Mas lembrando, se eu estou passando no cabelo, então, vamos diminuir mais. Só para tirar. Mas aí, eu ainda assim, tenho que tomar muito cuidado que eu estou pegando aqui, ó. Vou dar um Ctrl Z novamente. Então, eu vou dar um X novamente, ó. Que agora eu posso dar uma... E aí, eu posso também capturar a cor, tá? Se for o caso. E fazer o processo ali, ó. E dar uma pequena diminuída, tá? Mas ele vai, pode... Se não fizer com calma, ele vai acabar danificando ali. Legal, gente? Não vamos partir tanto para isso. Acho que a foto já está na minha concepção. Ela está ótima. Lembrando que era isso. Eu tenho esse tratamento aqui agora. Beleza. O que eu vou fazer agora? Mais uma vez. Seleciona tudo. Ctrl Alt E. Vou chamar de... Final 2. E novamente, Image. Apply Image. A minha imagem agora vai ser a que tinha antes, que era o final 1, né? Que está ali. Ok. Deixa eu ver se é isso mesmo. Tá. Só que agora aqui ela não vai ser... Ela vai ser um Multiply. Que é uma... Opa, eu tive... Ah, tá. Deixa eu ver. Atira o Inverte. Se não, ele vai ficar invertido mesmo. Tá. Ok. Beleza. Então, olha. Pô, Marcos. Mas agora ela ficou muito desgustamente, ó. Só que ela ficou escura, mas olha. Aí, aqui eu estou dando essa tonalização, tá? Ah, falta... Ah, sim. Aqui agora, se eu não quiser aplicar tanto, vamos colocar isso em 50% apenas. Estava muito, né? Então, ali estava muito escuro. E eu não quero que tenha escuridão tanto aqui no final. Então, assim, eu vou clicar aqui no botão de máscara. Tá. Vou criar e acrescentar uma máscara aqui na minha... Na minha imagem. Aí, agora sim. Pincel em preto. Vamos colocar um fluxo de 100. Um flow de 100 também. Tamanho bem maior. E vou tirar essa... Como ele está... Aí. Beleza. Pronto. A minha imagem está quase pronta. O que ainda não ficou legal dentro dela são os dentes e o lábio que eu posso tirar um pouco desse batom que está um pouco forte e observe que os dentes dela tem algumas... Tem alguns defeitos, tá? Só já deixa eu diminuir um pouco esse pincel para não ficar tão grande. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é selecionar esses dentes. Vou chamar aqui a minha ferramenta de Quick Select on Tool. Deixa eu só ver se eu estou na imagem aí. Beleza. Eu vou fazer isso e eu vou tirar agora aquilo que não é dente. Então, vamos lá. Vou chamar o laço. Vou pressionar Alt e vou fazer aqui com o laço. Vou fazer aos poucos justamente para não me desgastar. e fazer mais certinho. Se você faz um volume grande e se errou ficar ruim de continuar trabalhando quando você faz aos poucos aí não vai ter esse problema. Se qualquer coisa não ficar legal volto ali no histórico só o que não ficou legal e é isto. Bom, estou aqui novamente Select Modify Feeder eu vou colocar dois pixels tá? dá um A desculpa Ctrl Z Ctrl J pronto. Então, está aqui os dentes. O que eu faço neles agora? Eu venho aqui Image Adjustments Rule Saturation e eu vou colocar a luz em 30. Tá lá, ó. Eles já ficaram clarinhos. Ah, mas ficaram artificial. É que assim, ele não pegou o Feeder que eu tinha lá. Então, eu só vou dar um Ctrl aqui vou voltar aqui essa camada eu excluo Select Modify Feeder 2 OK e Ctrl J agora ele pegou Edit Image Adjustment Rule Saturation 30 de iluminação tá lá, ó tá? Se eu quiser eu posso tirar um pouco mais da saturação também ó tá vendo que ele não tirou a lasquinha tudo mas ele deixou um dente muito mais é interessante vamos dar continuidade vamos fazer pro lábio agora volto aqui aqui eu já vou fazer a seleção com o laço deixa eu diminuir um pouco então, vamos lá o que me interessa é só o lábio Alt Alt não Shift tava tirando já o bom da aula ao vivo é isso, né gente vocês estão vendo que na minha edição aqui se você só que me conhece sabe que eu corrijo muito pouco esse tipo de coisa ah novamente Select Modify Feeder também 2 mais um Ctrl J e novamente Image Adjustment Rule Saturation eu vou dar um pouquinho de Rule e um pouquinho de saturação ó bem pouquinha coisa posso até puxar um pouquinho mais vou até tirar ó se eu quiser tá então aqui no Rule se você quiser brincar um pouco mais com as cores você pode tá eu acho que 10 6x5 aqui tá de bom tamanho e eu vou dar um pouquinho de iluminação tá vou tirar um pouco da saturação vamos ver isso tirei um pouco da saturação só pra dar uma uma melhoradinha mínima ali vou dar um OK tá aqui Ctrl 0 deixa eu ver se tinha mais alguma coisa pra arrumar não é isso então eu vou pegar todo mundo aqui agora Shift e vou colocar num grupo que vai ser o meu depois esse vai ser o meu antes e tá aí ó a imagem e como ela ficou depois de pronto vamos aumentar aqui ó antes depois sem detonar tanto a foto sem ficar artificial e assim ó e tudo isso em 30 minutos beleza gente então esse é o nosso vídeo agradeço a todos um abraço e até o próximo e aí e aí aí